Olá, tudo bem? Meu nome é João Paulo, sou professor de História e o tema da aula de hoje é o populismo de Jânio Quadros. Vou falar um pouquinho do que, do quem é o Jânio Quadros, o que que ele fez no governo dele, como que ele chegou no poder. Essa é a ideia da aula. O Jânio Quadros era um professor, foi professor de geografia no ensino médio, ensino fundamental. Ele era um candidato do PTN, que é um partido nanico, como a gente chama na história do Brasil, e ele foi governador de São Paulo. A diferença do Jânio Quadros para os outros políticos era que o Jânio Quadros era um ganhador de eleições. Ele não era um cara que fazia governos, que fazia bons trabalhos. Ele ganhava eleições. Ele ganhou eleição no governo de São Paulo, ficou pouco tempo, saiu para ser candidato à presidência, tinha sido vereador, ficou pouco tempo, já saiu para ser candidato, então ele ganhava eleições, mas não ficava muito tempo. Bom, como que o Jânio chegou no poder? O Jânio vai se unir ao Lacerda. O Carlos Lacerda, jornalista, antigetulista, que sempre na história do Brasil foi um contestador, foi sempre a oposição. E ele tinha o apoio da UDN. O UDN que sempre tentou chegar no poder, sempre tentou, por meio do Carlos Lacerda e assim por diante, entrar no poder, acabou apoiando o Jânio Quadros. Mas só que, como eu acabei de colocar, não havia um plano de governo. Ele não fez nada que falasse assim, bom, o Jânio tem um programa de governo, ele tem um programa de metas. A campanha do Jânio foi lutar contra a corrupção, foi lutar contra aquilo que o JK tinha deixado de ruim. Bom, ele vai criar uma política externa, mas só que de uma forma diferente. A política externa dele será de forma independente. O mundo polarizado, União Soviética de um lado, Estados Unidos do outro, e ele vai trabalhar de forma independente. Ele não vai ser nem pró-Estados Unidos, nem pró-União Soviética. Ele vai ficar sempre ali, sempre no meio. Tanto é que ele vai dar a medalha do Cruzeiro do Sul para o Che Guevara, que vai ser colocado. Todo mundo vai falar, pô, os conservadores contam, os comunistas, até os comunistas contam. Ele vai visitar Cuba, ele vai visitar os Estados Unidos, então ele está meio que naquele contexto, ele está meio assim. O que nós vamos fazer? Ele é independente, ele nem se adequa a um e nem se adequa a outro, certo? Na sua política econômica, ele vai adotar uma política econômica até ortodoxa, como alguns falam. A inflação estava alta, o que ele vai fazer? Vamos lá e vamos desvalorizar o câmbio, vamos à desvalorização cambial. Isso vai conter, de certa forma, a inflação e vai começar a monetarizar o Brasil. E aí ele vai fazer um corte de gastos públicos. É isso que o Jânio vai fazer. Ele vai entrar inflação alta, ele vai desvalorizar o câmbio, vai fazer um corte nos gastos públicos, só que, ao mesmo tempo, isso vai fazer com que a população ganhe corpo, ganhe fôlego, os investidores olhem para isso e falem assim, nossa, o Jânio Quadros tem um plano de governo, tem uma ideia, só que isso não vai ser colocado, vai ser analisado e vai ser visto que não era assim que acontecia. E ele vai começar a trazer de novo o Brasil no cenário político, no cenário, não só da sua política externa, independente, mas no cenário da política econômica. Ele começa a recuperar dinheiro para o Brasil. Então, economicamente falando, o Jânio Quadros fez uma política interessante. Política externa ficou ali no meio termo, deixou a desejar. Como ele ficou apenas oito meses no poder, nós não temos, nós temos algumas ideias, mas nós não temos como avaliar como seria a política do Jânio Quadros. Bom, só para sintetizar, o Jânio foi um ganhador de eleição, ele foi, todas as eleições que ele entrou, ele ganhou, ele acaba perdendo só no final para o Ademar de Barros, uma eleição, e aí ele nunca criou um plano de governo. Essa é a dificuldade do Jânio Quadros, essa foi a dificuldade que ele enfrentou no Brasil e que o Brasil enfrentou com ele quando ele renuncia, e aí nós vamos entender qual é o problema do fato de ele não ter um plano de governo. Muito obrigado pela atenção. Legenda Adriana Zanotto